Sexo, sexo, sexo. Esses vão pra prateleira de romance. Sexo e sangue. Esses vão pra prateleira de policiais. Sem sexo. Esse é infantil, não tenho a menor dúvida. Dado, você voltou, Dado. Eu não tô acreditando que saudade que eu tava de você, Dado. Também tava com tanta saudade de você. E... e Dadilho também. Cadê ela? Cadê a Julie? Ela já voltou? Não, não. Ela ficou mais uns dias lá. Tava com toda a saudade da academia, do pessoal todo, né? Arrumação? Geral. Quer uma ajuda? Claro! Você podia separar pra mim os filmes de pancadaria. Pancadaria? Os de ação, você quer dizer? Ah, dá na mesma. Dado, eu achei superlegal o cartão que você me mandou. Ah, eu tava com tempo e aproveitei pra botar a correspondência em dia. Tempo? Vamos dizer que você tinha tempo pra alguma coisa em Nova York? É, eu andei muito e todo dia eu acordava bem cedo e dava um corridão no Central Park, fazia uns exercícios e eu conheci um grupo de Tai Chi Chuan que se encontrava todo dia às cinco e meia pra começar o treino. Peraí, eu me dizia que você tava em Nova York, na frente da Broadway, do lado das melhores bates do mundo, no centro do universo, você acordava às cinco da manhã pra fazer Tai Chi? Ah, quando chegar em casa o senhor vai entrar direto no chá de Saião também. Ah, Saião, mãe, é? Saião, sim, senhor, é um santo remédio. É bom pra levantar, é bom pra animia. Eu acho que o setar é anêmico, meu filho. Tá todo mole, desmaiando na aula. Ih, mãe, foi só uma pagadinha de nada. Só uma pagadinha de nada, mas eu pensei bem e resolvi que a gente vai dar um tempo nessas aulas de judô, sabe? Pelo menos até você se alimentar melhor e dar uma levantada. Ah, mãe, pelo amor de Deus, não me tira das aulas não, valeu? É, tem o seu próprio bem, brotherostra. Ah, mas mãe... Ih, mas mãe, mamãe, 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 o quê, menino? Vambora, vambora que já é tarde, vamos falar feio. Anda, olha só. Parece uma tambaixirinha doente. Jeta, sim, senhor. Eu tenho certeza que se o Eric estivesse no seu lugar, ele ia aproveitar muito mais. Ia ver todos os shows que pudesse. É, eu sou jeca, mas não sou nem uma provinciana que mal sai do país já querendo detonar todas. Eu só aproveito que a vida tem de melhor, Dato. Translocada desse jeito, você vai ter a vida muito curta. Ah, é? Antes curta e translocada do que longa e remediada. É, deslumbrada. Caipira. Desvairada. Caretão! Onde você enfiou minha mochila? Você tá certo? Você não tá vendo que tá nessa droga de balcão? Olha, eu não sei como é que eu consegui sentir saudade de você, entendeu? Aqui, Magalhães, não tem nada. Que desastrante, ó! Eu? Você que não sabe fazer nada direito, Magalhães? Ai, não fui eu que chamei pra vir aqui, tá bom? Olha, por um momento eu pensei que eu tava com saudade. Mas a distância confunde a cabeça da gente. Confunde tanto que eu cheguei a pensar aqui. Droga, melhora, poupas! Magalhães, eu tenho umas ideias ótimas pra festa da chegada do Dado de Nova York. A gente pode fazer na piscina. Mãe, a Luísa, o Dado já voltou. O quê? Ele, ele... Ai, voltou ontem de noite. Aliás, se você encontrar com ele, você pede pra ele dar um pulo aqui. Que... Eu tenho que agradecer o perfume que ele me deu. Ah, é... Perfume? A primeira me desculpa do Eric. Ai, Bela, eu dou a maior força. Eu acho legal o Eric se acertar com a Rafa. Vai vir assim e ele te caça com a Sandra. Que absurdo, tá aí na arte? Obrigado.